Bom dia galera, dia 7 do nosso diário de bordo, estamos aqui em Alto Alegre do Maranhão e agora são 7h25, uns 24 graus, já calor cedo, dormimos aqui no posto Recreio, posto bem legal, tem uma estrutura bem boa, a gente conseguiu até usar energia, puxamos uma tomadinha lá de trás, estamos junto com nossos amigos aqui, eles tem uma Starlink, então está em cima da cominha, vocês podem ver ali, a internet aqui não existe, não tem 4G, só lá na frente no posto que tem Wi-Fi e olha só o pátio bem grande aqui para caminhões, vários caminhões passaram por aqui, noite bem tranquila, sem estresse, sem incômodo nenhum, está uma espécie de neblina agora, vou mostrar para vocês, vendo está meio fechado o tempo, daqui a pouquinho já vai abrir, vai estar aquele sol torando de novo, vai lá para os 35 graus, ali na frente tem um hotel, hotel Recreio, aqui é o posto a parte de trás é combustível diesel, e aí para cá são os banheiros, tem banheiro com ducha grátis, não é aquecido, mas também não faz falta, está muito calor aqui, e agora faltam aproximadamente 300 quilômetros para o nosso destino, que é Barreirinhas, aqui no Maranhão, hoje a gente chega, então vamos arrumar nossas coisas, tomar nosso café e pegar a estrada para chegar e mostrar tudo para vocês, olha aí que grande hotel, uma boa opção de parada aí, tem uma churrascaria lá na frente, eu não tinha visto, então para quem quiser ficar no hotel aí também, tudo da boa. Saindo agora do posto Recreio, aqui em Alto Alegre do Maranhão, previsão de 5 horas e 6 minutos até Barreirinhas, 302 quilômetros, lá pelo meio da tarde, final da tarde a gente deve chegar, a gente vai parando né, mas de boa, e o sol já está atorando nossa cuca, está bem quente aqui, vamos pegar a estrada, vamos ver como é que é a situação da estrada hoje, tomara que não tenha tanto buraco. 5 minutinhos de estrada, estamos na cidade de Livramento, cidade onde nada acontece por acaso, é tudo um livramento. 5 minutinhos de estrada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É mais nozinho tenha isso ali. Sabadão tá animado aqui nessa cidade. Galera… Tô sentindo que é o anjo. Esse não é vermelho, só eu que tô parado aqui de trouxa. E aí galera, só vai. Não sabe de nada. Eu não moro aqui, né? Devo ganhar muito. Aqui tem uma energia meio anos 90, ó. Três pessoas na moto. Umas crianças sem capacete. Também que ninguém buzinou até agora de eu parar no vermelho. Rio Itapicuru. Vamos comer. Rapaz, parece um paraguai. Do nada tem umas lombadas, não dá pra ver. Tem um plato e é tipo um morrinho só. Olha o mercado de peixe ali, eu acho. E agora? Mas eu vou passar aqui. Não, tô dirigindo. Olha lá a família inteira. Olha lá a família inteira na moto. A criança sendo segurada de lado ali. Ninguém com capacete, nem do lado da rua. É normal. É dorma. Olha a cama, son. Oh não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saímos da 222 e entramos na PMA 224. Barreirinha 148 km. Tá perto. Nessas BRs que a gente passou ontem e hoje é bem importante você tentar não passar de noite porque é muita área esburacada e muita estrada sem pintura. Por exemplo, agora eu não dei pintura nenhuma. Não tem muita área recapada. Na foto você não sabe se ainda tem fraco, se já tá bom pra andar. E aí a noite pior ainda, né? Além de tudo, se aconteceu alguma coisa com o carro também. Se você não tem fraco, quem me ajuda, não tem sinal do celular. Tô tentando passar durante o dia aqui. Chegamos em São Benedito do Rio Preto. Olha só, tem um posto de gasolina colorido aí. Vai imitar um Petrobras. Passando rapidinho aqui e... Contando. Tá vendo bem estradada, de repente... Eita, nóis! A gente tava desconfiando que a estrada era meio ruim por causa do GPS, né? Que tava demorando mais, poucos quilômetros e demorando bastante pra chegar. A gente chatoleiro agora. Mas não sabia que ia ser tão ruim assim. Tá em obras... Bem obras aqui. E muito... Muita areia, né? Muita areia, né? E muito longe assim o percurso, né? Tem que ir bem devagarzinho. Mas sempre pode piorar, né? Tá um pouquinho ruim assim, né? Ai, será que tá meio batida? Tá meio estranha. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui na frente. Olha o fervo que tá aí na frente, galera. Será que vai passar? Tem que passar, né? Nossa, seria um poeirão. E eu ainda passei um pano na Kombi hoje. Verdade. Ficou todo feliz que tinha limpado a Kombi, que ela parecia a outra. E agora... Será que vai nele, depois da moto? Pergunta pra ele. Opa! Música 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 Deu boa. Será que vai desmontar a câmbio ou não? Cada vez que a gente chega no destino, no final do dia tem que dar um conferência nos parafusos. Vê se está tudo certo, se o fogão não caiu. É, tem um aqui do armário que foi novidade, nunca tinha caído e agora ele caiu, ele soltou. Isso que a gente já foi pra nossa, acho que uma das primeiras viagens nossas foi pra Guaraqueçaba, no Paraná, que é uma estrada de terra muito, muito, muito ruim. Foi assim, acho que ali ela percebeu onde que ela tinha ido parar, nas mãos de quem que ela tinha ido parar. Ah, meu Deus do céu, que bonitinhos. Provavelmente seja melhor ir pra São Luís e pegar a estrada de São Luís pra Barreirinha, que é essa estrada de São Luís pra Barreirinha, e a gente já andou e é bem mais de boa, né? Duplicada, super boa. Tanto que hoje eu tava fazendo uma propaganda assim, que a estrada era boa pra Barreirinha, que a gente achou que era a mesma ou que em algum momento ia encontrar, mas, como vocês estão vendo, nem um pouco boa. É pra chegar essa emoção, né? Pra dizer assim que a gente viveu mesmo a viagem. E é muito louco como tudo é uma questão de comparação perspectiva, porque quando a gente tava no Tocantins, o John falou que as estradas estavam meio ruins no Tocantins. Quando a gente entrou no Maranhão, ele achou essa estrada do Tocantins maravilhosa. E agora a gente já tá até com saudade daquela falta de pintura em umas partes, daqueles pedaços assim, tipo, recapados assim, tá? Uns buracão. Já tamo até ficando com saudade dessa partezinha da estrada. E ao mesmo tempo já tamo pensando aqui. Ainda bem que não tá chovendo. Tamo até com medo de falar isso, mas acho que não vai chover não. E também já pensando que bom que é de dia. A gente tem que tentar trabalhar o lado bom das coisas. Isso aqui é uma rodovia. EMA-225. Olha o estado disso aqui. Quase atolamos várias vezes com o areião que tinha ali. Bateção em pedra. Como é que pode, né, velho? Já olhei no GPS umas três vezes pra ver se chega no destino. Tá indo lá pro litoral, mas tá muito ruim de estrada, nossa. Falta ainda 51 quilômetros. E hoje de manhã a gente deu uma geral na coluninha, deixamos tudo mais ajeitadinho assim, né? Com calma, tomamos um cafezinho da manhã com calma e falamos, ah, hoje vai ser bem mais tranquilo. Sério, é muito bonitinho como a gente acha, a gente sabe alguma coisa que tem algum controle da situação. Só porque a quilometragem era menor, né, a gente achou que ela vai dar boa, vai ser bem rapidinho. Chega a ser fofo. Se não bastasse, tem um rio. Puta merda. Lavou um pouco, pelo menos, agora vai grudar mais a linha aí. Ai, Deus. Caso não tenha ficado claro, não venham por essa estrada. Busquem outras alternativas. Olha aí que a gente encontrou o Walter e a Nea, nossos amigos do Motor Homem de São Finás. Saíram um pouquinho mais cedo lá do poço que a gente estava e acabamos se encontrando aqui na estrada de terra. O carro deles é mais pesado, então tem que andar um pouquinho mais devagar pra não atolar. E vamos indo. Pelo jeito a estrada mandou eles por aqui também, o GPS mandou por aqui. Acabou a estrada de chão, finalmente. Nossa Senhora, que bateção. Muito tempo. Sofrimento. Acho que deu o quê? Mais de uma hora, né? Mais de uma hora. Agora faltam 26 quilômetros, só 36 minutos. Vamos ver, né? A gente espera que seja de uma estrada digna. Espero que seja de uma estrada boa. Partiu. E chegamos em Barreirinhas, Maranhão. Uhul! 3.408 quilômetros rodados. Seis estados percorridos, sete dias de viagem, várias cidades, a gente ainda vai contar pra saber bem certinho quantas. Nossa, estamos descolados em posto. E a Kombinha aguentou. Perdeu umas peças no caminho, deu uma choradinha, mas veio que veio, ó. Pra quem duvidou, ninguém duvidou. Tá aí a prova. Tá aí a prova. Portal de Barreirinhas. Tamo aí, lençóis maranhenses. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa viagem com a gente. Pra gente, foi maravilhosa. Foi, assim, uma viagem de muito aprendizado. Foi muito gostoso, a gente conseguiu curtir. Não nos arrependemos nem um minuto, nem na hora dos perrengues de ter vindo de carro. Foi muito lindo, a paisagem foi maravilhosa. Mas assim, ó, fiquem bem tranquilos e continuem por aí. Porque esse é só o nosso destino inicial. Vai ter muita coisa. Vai ter um passeio dos nossos sonhos que a gente vai fazer. E a gente quer que vocês estejam juntos. E tem outros estados também, tá? A gente não vai ficar só aqui no Maranhão, não. Se você curtiu esse vídeo, esse nosso rolê todo louco aí pelo Brasil, já clica aí no curtir, manda pros seus amigos pra gente alcançar mais pessoas. E segue acompanhando nossos rolês aí, vai ter muita coisa massa. Valeu! Tchau!